Amor, 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 eu recebi Amor, 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 senti aqui Amor, 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 o amor vai me guiar Amor, 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 amor O amor vai nos curar Com trilha sonora hoje Né, gordita? Muito boa noite a todos Quero comentar com vocês que a live do Ashram Que costumava ser às 10 da manhã Passou a partir do dia de hoje Para as 8 horas da noite, como a gente pode ver Então agora não é uma exceção É um sempre Eu espero que a gente possa continuar Nossas reflexões e nossas partilhas Vou chamar a Lari Para entrar aqui assim que eu encontrá-la Hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante E que tem mexido demais com a gente Que são os desastres que nós temos acompanhado Com mestres animais Desastre como o que aconteceu em Brota Como o que está acontecendo agora em Cunha E a causa raiz desses desastres A causa raiz no sentido da gente não olhar para o sintoma Lari Tati, boa noite Boa noite, boa noite, gente Feliz de estar com você aqui Também Lari, me fala uma coisa rapidíssimo O Ricardo é convidado nosso Ele vai estar aqui, eu tenho certeza Você sabe se ele já está? Qual é o horário? Você vai ter que me ajudar a fazer os outros? Eu acho que sim Eu acabei de mandar para ele aqui no dia Ah, ele acabou de me escrever aqui Está vindo, está chegando Então está ótimo Gente, para quem não sabe O Ricardo, ele é meu chefe Então chamamos ele periodicamente Aqui não, brincadeira Ele vai contribuir bastante com esse assunto com a gente Então ele já está entrando aqui Ricardo Laurino A gente já convida Eu vi que está uma cantoria aí hoje, né? Você viu? Não, hoje está assim Pô, está animado aqui Lari, eu fico feliz que ele entre O Ricardo é uma pessoa que eu tenho grande admiração Por vários motivos diferentes Um dos motivos é essa fala não violenta Que eu noto de todos vocês no santuário No santuário é ótimo No SVB é o Estado Também, né? No santuário também No SVB isso faz com que eu admire muito vocês todos, sabe? É algo que me move realmente Eu acho que já tem tanta violência E o assunto de hoje vai trazer muita violência também Violência para a nossa consciência Sabe, Lari, até que o Ricardo entra Eu queria só colocar aqui um tópico para a gente Uma reflexão, na verdade, não um tópico E eu queria que você falasse um pouquinho disso também Para as pessoas Eu noto que quando existe, por exemplo Esses escândalos, esses desastres Mesmo quando a gente fala, por exemplo Da queimada na Amazônia Parece que entrar em contato com aquilo Move as pessoas para empatia e para compaixão E aí o que acontece? Existe um deslocamento de energia Uma canalização energética Para que aquele problema seja resolvido Ou seja, para que se apague o fogo Para que aquelas vítimas sejam salvas Para que, no caso, aquelas mães em brotas Para que esses filhos em cunhas sejam salvos Mas o que realmente eu me questiono É o que vai levar O que vai levar para que o ser humano Para que cada um de nós Para que a gente pense nos que a gente não vê E isso é um tópico bastante amplo Porque na psicologia, por exemplo A gente diz que As pessoas psicólogas dizem que A gente não consegue olhar para algo Ver algo, enxergar algo Que a gente não concebe Ou seja, se eu não quero pensar no assunto Aquilo não vai ser notícia para mim De outra forma, o algoritmo também faz isso hoje Porque ele termina estreitando O que vem ao nosso encontro Então eu queria que você comentasse um pouco Da tua experiência como comunicadora Na SVB, óbvio que a gente também Tem esse serviço aqui Em União, no Santuário Mas o que você tem para falar das pessoas Que outra vez é uma comoção generalizada Só que, por exemplo A gente não está vendo agora Mas são incontáveis que estão na fila do abate Ou que estão em caminhões de transporte agora Debaixo de chuva, no frio Sem comer Porque quando eles são transportados Eles não podem comer Porque senão eles passam mal Então já é premissa Que eles já passando fome Já de saída Já saem passando fome com sede Você pode falar um pouco Da tua experiência E de como você vê tudo isso Desde o ponto de vista do ser humano Da comunicação Dos nossos tempos Enfim, queria te ouvir Eu acho, Pathy Primeiro, agradeço por essa fala Eu acho muito necessário trazer isso Porque tem muita coisa Que a gente só cria empatia Ao ver Ao chegar perto Ao tomar ciência A não ser só número A não ser só algo invisível Isso na SBB Por sinal É uma coisa que a gente Batalha todos os dias A gente entende Que o veganismo não é elitizado A informação Ela é elitizada E a nossa briga É para que a informação Sempre chegue para todo mundo Para algumas pessoas Essa empatia vai se dar Pela saúde Para algumas pessoas A empatia vai se dar Quando ela sabe de algo Da Amazônia Do Pantanal Que aí a gente tem Todo ano acontecendo isso Mais uma vez Ela vê que o planeta Está acabando Que os filhos dela Não vão poder viver Nesse caos Que a gente está vivendo Para algumas pessoas A empatia chega Por isso O Vitor comentou Que você estava sem óculos Eu estava com medo De você não enxergar o Ricardo A hora que ele entrasse aqui Ia acontecer Talvez ele já esteja Inclusive Não sabemos E para algumas pessoas Chegue pela causa Pela ética animal Por se deparar Com uma história Com antes e depois Com o resgate que aconteceu Com um cachorrinho Que foi atropelado Na frente dela Algo assim E Ela te enxergou Bem-vindo, Ricardo Te enxergou Ih, Paty Eu vejo Continua, Larissa Depois eu dou oi Continua, desculpa Eu vejo muito isso Não só na causa animal Mas, por exemplo Quando a gente entrou Nessa pandemia Que aparentemente A gente não aprendeu nada Até que as pessoas Tivessem contato Com alguém próximo Alguém da família Alguém que não fosse Um número na estatística Ninguém estava muito Se preocupando Com o que estava acontecendo Muito pelo contrário A gente tinha várias forças Contra a nossa preocupação Não, está tudo bem Isso aqui não é nada Isso aqui vai passar E a gente está aí Então, o nosso trabalho E aqui eu falo nosso SVB, Ricardo Patrícia, Santuário Vitor Todo mundo que está aqui Nessa live É transformar É válido Eu acho muito válido A comoção de casos Como esse Mas não é suficiente Porque a gente não pode Esperar casos Como esse acontecerem Casos como foi Aquele naufrágio no Pará Casos como foram As porcas do Rodonel Casos como foram O Instituto Real Entende? Porque isso continua acontecendo O fato de você Não estar vendo isso agora Não significa Que não está acontecendo Em milhares de lugares No mundo inteiro Então Esse vem à tona E é ótimo Que vem à tona A gente não pode Desmerecer isso De maneira nenhuma É super importante É super importante Que vá para a mídia Que a mídia noticie Que as pessoas se mobilizem Que as pessoas vão até lá Que cada um faça O que consegue Dentro do seu limite Dentro de tudo Que já faz Mas não é suficiente Que a gente espere Esses casos acontecerem É uma luta diária Para a gente tentar Mostrar para as pessoas Olha, tem aquele Mas todo dia Toda hora Bilhões no ano Então tem mais coisa Ao mesmo tempo Que só vai se resolver A partir do momento Que cada uma dessas pessoas Falar Opa, começa em mim Não dá para a gente esperar Do outro Tem que começar aqui Exato Exato Lari A gente agradece Por essa fala E agradeço o Ricardo Também por ter entrado De fato ele já estava Na live Que a Lari comentou Falou Será que ele já estava Achei os óculos aqui Que a Mestre Gatinha Estava sentada Em cima da bolsa Que estava dentro Espero que ele tenha perdido A hora que eu falei dele No começo Perdi Perdi, Lari Uma pena Não deixa gravado Para eu não ver, Patrícia Não deixa gravado Para eu não ver Imagina A gente se solta Para elogios Ao teu respeito Claro, sempre Ricardo, queria que você Falasse um pouco Desse aí as boas-vindas Para esse povo todo Que está ouvindo a gente aqui Que está aflito também Pelo que está acontecendo Em Cunha E pelo que está Sabe? Quem está aflito também Porque já tem essa consciência De que está acontecendo Em outros lugares E para as pessoas Que estão tomando consciência De que esses não são Casos isolados Bem-vindo, Ricardo Feliz de ter você aqui Cada oportunidade É uma bênção para nós Eu que agradeço, Patrícia E é muito bom Bater um papo Sobre esse assunto Que é muito sério Com pessoas Que têm Essas visões Que vocês têm E que Assim Se conectam muito Com as visões Que eu tenho E a gente Toda vez que você fala Obrigado, Ricardo Eu gosto muito de você A Larissa comenta Larissa nem tanto A Larissa não me dá Muita bola, não Mas Assim Eu sempre penso Pô Eu sinto o mesmo Eu tenho a mesma percepção Em relação ao trabalho De vocês A toda a energia E tudo que vocês Constroem para o movimento Mas então Vocês Acho que vocês Estão acostumados Comigo Eu sempre Sempre Tento encontrar O lado positivo Das coisas Que horror Não dá para falar Lado positivo Em relação a isso Mas vamos lá Vamos pensar Quando saiu Esse caso De Cunha Eu fiz uma postagem Que era A chamada No meu Instagram E era um carrossel Porque eu fui olhar O que já tinha Acontecido Nesses últimos meses De casos parecidos E assim por diante E aí eu encontrei Nos sites Da pecuária Tipo site Que cobre o trabalho Da pecuária Um caso Que foi divulgado Em agosto Outro em setembro Depois veio O caso das búfalas Que foi comecinho De novembro E esse já Final de janeiro Início De fevereiro Então o que eu estou Querendo dizer É que não só Como a Larissa Falou E a Patrícia Eu peguei só O finalzinho Mas percebi Que você já tinha Comentado em relação A isso Patrícia Não só o fato De que Mesmo que isso Não acontecesse Esses abandonos Esses casos extremos Tudo que acontece Com esses animais Já é motivo Para a gente Não só se questionar Mas revirar O estômago E falar Caramba Eu não posso Alimentar isso Eu não posso Compartilhar Dessa ideia Então Além disso Além desse fato De que mesmo Que se não acontecesse Já era motivo suficiente Para a gente Se questionar E mudar Essa nossa visão Qual é o lado Se é que dá Para a gente falar O lado positivo É que sempre aconteceu isso Só que agora Está aparecendo O movimento Está crescendo Com o movimento Crescendo A gente tem condição De ter mais olhos As pessoas E o movimento Quando eu digo Eu sei que quando a gente Pensa em movimento vegano Isso é uma briga Dentro do movimento vegano As pessoas pensam Em movimento vegano Só os veganos E a gente percebe Que não Que existem pessoas Que já tem O olhar vegano Mas não conseguiram ainda Não deram o seu passo Não conseguiram Subir o primeiro degrau Ou o segundo Ou o terceiro Ou seja lá Mas já tem o olhar E quando vem Essas situações acontecendo Não ficam mais quietas Como acontecia Além disso Hoje Se sentem um pouco mais Digamos assim Ainda tem muito risco E vocês Sabem em relação a isso De tudo que acontece E tal Mas de uma forma ou de outra Se sentem um pouco mais amparados Porque a gente vê Autoridades Que estão abraçando isso Mesmo autoridades Que não necessariamente São veganas A gente vê a mídia Começando a olhar Com outro viés O viés Sempre foi Um viés De pensar A perda De tantas cabeças De gado Perdeu-se tanto Em valor E não sei Hoje não Hoje mostram Os indivíduos Hoje mostram As questões Relacionadas Aquilo que o movimento Fala Que é a questão Da individualidade Do animal E o respeito Que eles merecem Em relação A nossa postura Então quando eu vejo Isso acontecendo Claro Fico A gente fica Se sente muito mal A gente Eu até evito muito De ficar Vivendo aquilo Talvez seja Uma fraqueza minha Se for Pode deixar Gente Eu assumo Todos nós Temos as nossas Fraquezas Quem sabe Um pouquinho Da história Quando eu fui No santuário A primeira vez Eu já fui Com medo Então eu tenho Sim essa Essa fragilidade Em relação A essas situações Mas eu tento Ver esse lado De que Algo está mudando E o que está mudando Não é a agressão Contra os animais Não Isso já acontecia Não é o descaso Contra os animais Não Isso já acontecia De uma forma Ou de outra Ou eles indo Para o sistema legal Legalizado Que é terrível Tanto é que as pessoas Não gostam de ver também Ou então Para esses Essas situações Mais pontuais E mais Como é que eu vou dizer Que vem Que vem agregado Uma ideia De que a pessoa Realmente Não está nem aí Tipo Demonstra claramente Que não está nem aí Com aquilo Então eu acho que Se for para a gente Tirar alguma coisa Dessa história Ou dessas histórias É que a gente Pode se apegar E falar Isso é sinal De que as coisas Estão mudando Eu acho que é esse É esse aspecto Patrícia Porque sempre aconteceu isso As coisas sempre Foram dessa forma Só que agora Está aparecendo Tem pessoas olhando O movimento está chegando A mais e mais Olhos Que estão atentos As instituições Estão abraçando Um pouco mais Essa visão Temos muito Para avançar Mas eu acredito E eu sempre busco Sempre que acontece Alguma coisa Eu falo Aonde eu posso Enxergar o ponto Positivo disso Eu acho que esse É o ponto positivo Dentro dessa tragédia Horrorosa que tem Mas que sempre teve Sim E falando também Ou seja Nesse gancho A tragédia A gente focou Aqui nos mestres animais Mas a gente está passando Por um verão De desastres naturais Que também estão ligados Na pecuária Então tudo isso Precisa estar junto Daí eu uso Um gancho Da tua fala Ricardo E um gancho Da fala da Lari Que você comentou As coisas estão mudando E a Lari comentou Ou seja Dessa mudança Ser através de nós Eu percebo Que é importante A gente trazer Aqui Para a nossa consciência Que as coisas mudam Quando pessoas mudam E quem são as pessoas Que mudam As que a gente culpa Porque quando entra Numa situação muito dramática A gente pode Se render A os lugares Mais baixos Na gente Quais são esses lugares baixos Eu quero um culpado Eu quero que alguém Pague por isso Agora se a gente Não aceitar Esse convite Aí a gente Começa A olhar Para a gente Falar assim Peraí Tudo bem Teve um culpado Direto Um responsável Direto Agora quem mais Pode se responsabilizar Por isso E essa é uma reflexão Que eu gostaria Que a gente Fizesse com cada um De nós Que se a gente Anda pelas nossas casas No nosso banheiro No nosso refrigerador Na nossa geladeira No nosso armário De roupas A gente vai encontrar Evidências Que não são só Os fazendeiros Que estão fazendo isso Mas cada um de nós E é isso que eu queria Colocar aqui Usando essa retórica toda Para que a gente Possa se ver Porque não existe Um único responsável Existe um coletivo E aí eu já coloquei Nos stories também Um pouco falando a respeito Da maldade Mas isso é maldade Deixar um mestre animal Para isso O mestre animal No Brasil Ele é tratado Como commodity No mundo também O mestre animal De grande porte De fazenda E não é só Mestra vaca Mestra búfala Se a gente fala Do mestre carneiro Se a gente fala Do cordeiro Do bode Todos eles Estão no mesmo lugar Então não existe Amade Existe que são objetos Que estão sendo manuseados Para lucro E para que a gente mudisse Precisa mudar um pouco A nossa percepção E aí eu pergunto Especificamente Para a Lari Como comunicadora E depois para você Ricardo Também como líder Dentro desse movimento Da SVB Quais são as ações Que vocês veem em práticas Por exemplo Lari Na comunicação Por que que isso é um tópico Que para mim é tão importante Porque eu noto Que quando alguém me acusa De alguma coisa Eu fico querendo me defender E daí eu já não estou Escutando mais nada Eu só quero me defender Porque no fundo Eu quero acreditar Que eu sou uma pessoa boa E quando alguém vem E me retalha Eu fico realmente querendo Mas não é assim Não, mas eu fiz Por causa disso E eu noto Que no movimento Muitas vezes A gente parte Para uma linguagem agressiva Então primeiro de tudo Lari Como comunicadora O que que você vê Em termos de comunicação Para que a gente possa Trazer mais pessoas Para a causa Para que a gente lide Com a causa raiz Do que está acontecendo E não com o efeito Sintomático Dessa causa raiz E aí para o Ricardo Do ponto de vista Da liderança De um movimento Tão sólido Quanto a SVB Qual é a tua estratégia Desse ponto de vista Enquanto representando Um coletivo Para que isso Chegue inspirando pessoas E não de novo Dentro dessa característica Que a gente tem De muitas vezes Apontar culpados Falar o que não pode fazer Mas sem educar No que pode Enfim Passo a palavra Lari Pathy Vou falar Duas coisas aqui Primeiro puxando Isso que o Ricardo Falou Desse lado positivo Que a gente tem que Também ver O lado positivo De tudo isso Eu me lembro Que há tempos atrás A gente tem Vários grupos Eu e o Ricardo Acho que a gente Participa de uns 150 grupos simultâneos Sem brincadeira É a pessoa Com mais grupos Simultâneos Eu tenho É SVB isso SVB aquilo SVB não sei o que E sempre Em alguns Desses grupos Rolam as notícias Que está acontecendo Para a gente Trocar ideia E ver o que fazer E entender Como é que está E eu me lembro Que a última vez Que eu mandei Um de acidente De transporte Eu lembro que o Ricardo Falou assim Mais um Que antes Isso não saía Na mídia Saiu nas porcas Do Rodanel Aí ninguém mais Falava nada E isso acontece muito A gente tem até Um site Que é o Paredecomeranimais.com.br Que tem um dado Em relação a isso Que existe uma Porcentagem de animais Que morrem No transporte Então isso é uma coisa Que relativamente Acontece bastante Sabe E era muito comum Ver Nas notícias Que saiam Em portais E tal Então teve o Acindente Mas felizmente Ninguém se feriu E o felizmente Ninguém se feriu Eram as pessoas Ele nunca considerava Os animais E de um tempo Para lá Para cá Isso passou A englobar Também Então temos 300 animais Em Cunha Temos mil Animais Em Brotas Temos X animais Que morreram No transporte De caminhão Tal, tal lugar Não sei quem aqui Já teve o desprazer De ver essa imagem Que é comum Infelizmente De um caminhão Transportando aves Na estrada Semana passada Eu estava indo Para São Paulo E existe uma média De 3 a 5 animais Por caixa Então quando você Vê aquelas caixas Empilhadas Você pode ali Fazer uma conta rápida Aqui, vezes aqui 3 animais Coloca 3 animais Na caixa Você vai ver Que são mais de mil Que estão ali Num transporte Indo para o abate Então isso tudo É muito triste Isso tudo a gente Não enxerga E essa questão De isso que aconteceu Em Brotas Eu acho Que abriu Um portal Para as pessoas Não só De verem Essa situação Mas de verem Que a justiça Está começando A ser feita De ver Que as pessoas Estão se importando E levando isso adiante Porque eu lembro Até no começo Desse caso Que algumas pessoas Vieram me falar Mas não é mais fácil Abater tudo isso Do que O que vai fazer Com mil e tantos animais Então não é mais fácil Já já ia morrer mesmo E de repente A situação Deu uma reviravolta Que opa Nenhum animal ali Precisou morrer Exceto claro Os que estavam muito debilitados E que pode vir Acontecer ainda Mas que não tinha Porque você mandar Para abate Nem nascer Esses animais Se você parar Para pensar Então hoje As pessoas Elas podem ser Mais encorajadas De denunciar Inclusive Que é o que deve Estar acontecendo Você vê um caso De maus tratos E opa Aconteceu ali Em brotas E funcionou Então eu tenho Coragem de denunciar Aqui também Inclusive fica aqui O encorajamento Para as pessoas Denunciarem Mas voltando Ao que você falou Da comunicação Que eu acho Que você deu Essa deixa Eu e o Ricardo A gente vai falar Até as nove e meia Agora Então Pati Se você quiser Se despedir Eu não posso Até as nove e meia É verdade Nove horas Tem a Globo News Vai ter um Nove horas Tenho certeza Que ele não vai Deixar a gente Se prolongar aqui Mas Pati Se você quiser Despedir das pessoas Não é brincadeira Então essa questão Da comunicação A gente teve Um treinamento Na SVB Acho que foi 2018 Ricardo Começo de 2018 Talvez Que era o Siva Training Que era um treinamento Da Melanie Joy E do Tobias Que é um estrategista Vegano Ela é uma psicóloga Muito famosa Ambos veganos E que falava Para as pessoas A maneira como Você deve Que é mais efetiva Você passar a sua mensagem E era muito baseado nisso De você não ficar Apontando o dedo De você não ficar Forçando algo Nas pessoas Então era de você Entender Se colocar No lugar Daquela pessoa Tem até o Insta dela Acho que é Arroba DR Melanie Joy O Tobias não tem Mas então era de você Se colocar E ter uma escuta empática Para entender Qual era o problema Qual é a dificuldade dela Então a partir Da dificuldade dela Todo mundo aqui Tem ferramenta Para mostrar Então seja uma dificuldade De saúde Temos ferramenta A dificuldade financeira Temos ferramenta Inclusive mais simples Do que parece Ah, mas o planeta Temos ferramenta Tudo que você puder Trazer contra o veganismo A gente vai te devolver A favor Então é você Ter uma escuta empática Entender onde ali Pega para aquela pessoa E trabalhar sua comunicação Em cima disso A gente teve Acho que mais de 500 Participações Só em São Paulo Isso foi um treinamento São Paulo e Porto Alegre Talvez São Paulo e Porto Alegre E teve muita adesão Lembro das meninas aqui Da Fê, da Maísa Estavam lá Um monte de gente foi E o intuito Era justamente isso Quando você Capacita pessoas Para multiplicarem Essa mensagem De uma forma mais assertiva Para os animais É a melhor coisa Que a gente tem a fazer Que é uma outra coisa Que a gente faz também De capacitar profissional de saúde Quantas vezes Alguém aqui foi No médico Foi nutricionista E não Não dá Em algum momento Você vai ter que voltar A comer carne Porque é impossível E a gente está aqui Para falar que é possível Ricardo desde 1800X Depois ele conta para vocês Mas há muitos anos Está todo mundo aqui vivo Todo mundo mais saudável Inclusive Então a gente faz isso De capacitar também Sempre pensando Nas pessoas se tornarem Multiplicadoras Que o intuito é esse Eu sozinha Não consigo levar Minha mensagem para ninguém O santuário sozinho Não consegue levar Esse bebê sozinha Não consegue passar Mensagem para todo mundo Mas a gente junto A gente consegue Conscientizar mais pessoas Que vão conscientizando Mais pessoas E vão mostrando Que é possível Bom O que eu vou falar agora Né Patrícia Você já falou Algo que eu fico Muito feliz De ouvir Alguém dentro Do movimento vegano Com esse tipo De discurso Com esse tipo De visão Porque Como a Larissa Falou No século XIX Quando eu Virei vegano Não Mas eu acho Que durante algum tempo A gente teve Assim O veganismo Tinha E que eu não acho Eu acho até natural Né Esse lado mais Revoltado Digamos assim Não no sentido Tá Naquele sentido Da revolta juvenil Né De que você quer mudar As coisas Acho que até faz parte Mas Se a gente não souber Lidar com isso Se a gente não entender Que isso tem que ser levado Para que a gente pense A melhor forma De se comunicar A gente acaba Simplesmente Atendendo A nossa frustração De não conseguir Mudar as coisas Então quando uma pessoa Vai lá e fala Eu sempre comento isso Né Pessoal vai lá e fala Eu falei um monte Não sei o que E tal Eu falei Que bom Você deve ter se sentindo Muito melhor Mas provavelmente A pessoa Fez exatamente O que a Patrícia falou Se defendeu Ou ficou quieto Falar Nem vou ouvir Esse louco aí E tal Contar uma Uma historinha Bem rápida Eu fui uma vez Num evento Bem rapidinho Assim Tipo Só para vocês Você está querendo Sair da nossa live Ricardo Oi Você está querendo Sair da nossa live Por quê Está com pressa De contar Não Essa é a história Porque ela É só para falar Como isso não funciona Né Um dia eu fui Num evento E estava o Richard Rasmussen Ele estava lá E ele Olha Ele Quem conhece Sabe Que ele Não é que ele Ataca o veganismo Mas Ele disse Que é besteira E não sei o que Ele tem uma argumentação Que de repente Não Não se encaixa Muito bem Com o que a gente Sabe O que a gente Vive no veganismo E aí ele passou Bem na minha frente Eu Richard Rasmussen Falei para ele Aí ele olhou para mim Opa Eu falei Go vegan Mas eu falei Totalmente brincando Tipo Para cutucar ele E aí Quando eu falei Eu pensei assim Pô De repente E ele viu Que eu falei brincando Porque eu dei risada Não tinha interesse Mas eu imagino Que essas pessoas Mais Que tem essa postura Falariam isso Acreditando Que falar isso Para uma pessoa Vai fazer Nossa É mesmo Eu preciso virar vegano O cara falou Para mim Ele tem razão Ou então Você fala Você é um assassino Nossa Eu sou um assassino Mesmo Nossa Ele tem razão É muito difícil Pode uma ou outra Pessoa ser tocada Dessa forma Mas é muito difícil A gente conseguir isso Outra coisa Patrícia Você me perguntou Em relação Ao A SVB Como instituição E eu sendo presidente Como é que eu lido com isso Primeiro A gente é muito Assim Muito equipe Então Eu não tenho uma postura De Ah Eu sou presidente Às vezes Eu até cobro um pouco Do pessoal mais próximo A Larissa Ô Larissa Pega leve Eu sou presidente Porque a gente A gente leva muito Assim A coisa de uma forma De construção E tal Mas é claro Eu tenho Às vezes Eu sinto Essa necessidade De falar Como presidente Dentro da instituição De tipo Esse aqui é o recado Principalmente Quando é o Hoje a SVB Tem um staff De quase 30 pessoas Então a gente Tem que falar Qualquer linguagem Porque tem Visões diferentes Tem E eu sempre falo o seguinte O maior desafio Do vegano Patrícia É ele saber É ele compreender Que não é ele Que vai mudar o mundo Porque ele já mudou Quem vai mudar o mundo É o não vegano Que a gente vai ter que Nossa Ele tem que ser aquele Que a gente tem que abraçar Sabe Seduzir No bom sentido E falar Vem pra cá E tal E a gente tem que encontrar Essas formas Então Eu acho que isso É o principal Que a gente tem Como visão Dentro da SVB Eu fico muito feliz Que Larissa E todo o time Da SVB Tem essa Essa postura Essa linguagem Essa forma De se comunicar E eu acho Que dá muito certo Ah é o único jeito Não Como eu falei Eu já vi gente Que na pancada Tomou um tranco Ali e tal De repente Mas Eu sempre penso Quantos que eu vou Atingir dessa forma Qual é a quantidade Eu tenho pouco tempo Patrícia tem pouco tempo Larissa tem pouco tempo A gente precisa encontrar Os meios De chegar ao maior Número de pessoas Então Reforçando Hoje eu vou Participar Lá do bate-papo Na Globo News É rapidinho Estou comentando aqui Só o pessoal Assistir lá Para prestigiar Mas aí Eu conversando Com o produtor Eles trocam Ideia Você logo vê Que uma das preocupações Dele é Como você vai falar Dependendo de como Você vai falar Você nem ganha espaço Você nem tem como Então Eu acho que tudo isso Patrícia É algo muito importante Para cada um Que está assistindo Lembrar Que o nosso papel Dentro do movimento Não é atender As nossas frustrações A nossa revolta Não É a gente ter A capacidade De enxergar Qual é a melhor forma De a gente atingir Os melhores resultados Atingir o maior Número de pessoas Atrair Acolher O maior número De pessoas Principalmente Aquelas que estão Mais distantes E aí Eu deixo a dica Para eu terminar Essa minha fala Não, não estou saindo Lari Mas para eu terminar Essa fala Eu deixo a dica Gente Por favor O que a Patrícia Falou É super importante Não vamos Os pecuaristas Os vilões Os do mal Eles também Por incrível Que pareça Precisam fazer parte Disso Como assim Ricardo Assistam ao filme Peaceable Kingdom Que conta a história De Pecuaristas De produtores Que em dado momento Da vida deles Tiveram esse mesmo clique Que eu tive Que vocês tiveram Que a Larissa Teve Que a Patrícia Teve Eu acho que elas Estão escrevendo O nome do filme Está no site Tribal Tribal É isso É Tribal Fala ou Tribal Não sei Inventei Ricardo Tribli Tribli Botei aqui Gratuito no Google Gente Digita no Google O que vocês acham Está legendado Inclusive É muito bom Isso É muito bom Porque conta a história Exatamente do que você comentou Larissa A gente olha Eles cresceram ali Eles cresceram nesse ambiente A herança cultural Que a gente teve De comer Eles tiveram De produzir De lidar com o animal Como se fosse A grande maioria deles Então Quando a gente começa A perceber isso Esse filme Ele é poderosíssimo Para fazer com que a gente Tenha essa nova percepção Significa que a gente Não vai dar às vezes Umas estourades É normal Nós somos seres humanos Até mostra essa humanidade nossa Mas não pode ser A essência do nosso dia a dia A essência da nossa comunicação Sim Ricardo Quando você fala isso Ou seja Para a gente focar Em atrair mais pessoas Em trazer Ou seja As pessoas para dentro do movimento Argumentar Como a Lari colocou a favor Eu vejo que é muito poderoso A gente também lembrar Nos momentos Que a gente está Mais convidado Para explodir com alguém Porque por exemplo Quando a gente vê o sangue Quando a gente está Num resgate Ou quando a gente sabe Do resgate Ou quando a gente consegue Até por empatia Sentir a dor Que está acontecendo ali Com aquele ser É importante a gente lembrar Que se a gente Não conseguir dessa forma Não é só que a gente Vai ficar frustrado Que as pessoas não acordam Eles continuam sofrendo E isso que eu vejo Que às vezes a gente destoa Quando a gente dá muita atenção Para os nossos dramas pessoais Então por exemplo Eu sofro porque os mestres animais Morrem Sem dúvida eu sofro Eu sofro porque o abuso Existe Eu sofro Só que eles sofrem Muito mais que eu Eles sofrem em níveis Que são inimagináveis Para mim E cada vez que eu erro a mão Na minha comunicação Ou na forma com que eu me apresento Ou como eu vou falar A respeito de alguma coisa Aí o que acontece? Eu em vez de construir Uma possibilidade Uma ponte Eu destruo Então essa outra reflexão Que eu gostaria Que a gente tivesse aqui Que as nossas uniões Fossem pela construção De um novo mundo E não pela destruição Do que quer que seja Porque isso já faz A gente mudar A forma com que a gente opera E é muito importante Porque outra vez A gente está numa cultura Que é tão agressiva Que de repente A gente está sendo Tão agressivo Nas palavras E na conduta Quanto alguém Que está dando A estocada Que está dando A facada Então a nossa língua É uma espada E não é à toa Que ela fica atrás Dos dentes Tem um mestre Da grande fraternidade Branca Que sempre lembra A gente disso Não é à toa Que um grande mistério Colocou nas nossas línguas Atrás dos dentes Tem que ter alguma coisa Para isso Ou seja Está encerrada Fala realmente Quando estiver conectada Ao coração A ama A santa do abraço Ela diz Fale com o amor E se não puder Espere até que possa O amor não significa Que a gente não vai ser firme O amor não significa Que tudo pode O amor não significa Que a gente vai ser parcial O amor não significa Que a gente não educa O amor inclusive É educação Quando a gente vê A figura de uma mãe A gente vê isso Agora Se a gente se perder Dentro disso tudo A única coisa Que a gente está falando É a mesma coisa Pelo que a gente luta Para que não aconteça Egoísmo Ou seja O meu sofrimento E os meus valores E o que eu acredito Se tornaram maiores Do que a dor O sofrimento E a realidade Daqueles que eu tento defender Então queria deixar Isso aqui como uma reflexão E queria dentro Dessa live Também Porque eu tenho certeza Que tem pessoas Ouvindo a gente aqui Ricardo e Larry Que não são veganas E que estão olhando Para a cunha E pensando assim Nossa Eu estou entendendo Tudo isso Estão olhando para brotas Estão olhando Para os desastres naturais E a gente falando Da pecuária E do aquecimento global E estão ainda Sem entender Ou seja De repente Pessoas que pararam De comer carne E falaram Bom, agora então Eu fiz a minha transição Eu vou inspirar os outros E bacana Estou muito feliz Que você parou De comer carne Mas eu gostaria Que a gente entendesse A ligação que existe Entre a mãe Que não vê o filho E o filho Que chega numa situação Como desses bebês Em cunha hoje Porque a gente Pegou o leite Então eu vou falar Resumidamente Aqui nas minhas palavras E eu vou pedir Que a Larry Também nas palavras dela E que o Ricardo Nas palavras dele Fale do mesmo assunto Porque esse assunto Ele pode ser tratado De tantas perspectivas Diferentes E às vezes A fala de um Tem um professor de yoga Muito divertido O meu Que ele dizia Que um aluno dele Ia no seminário No workshop Sei lá De outro professor E dele chegava No final de semana Do final de semana E falava Consegui fechar aquela postura E aí Ele olhava e falou assim Mas a informação Era a mesma Só que simplesmente Divertida Que a informação É a mesma Mas a forma Como ela é dita Às vezes Leva a gente Para lugares Que com aquele outro professor Ou com aquela outra retórica A gente não foi Bom A gente precisa entender Que para produzir leite Precisa ter uma mãe E se existe uma mãe Existe um filho Para se vender o leite Precisa que esse filho Não coma Não tome O leite dessa mãe E automaticamente Esse filho Que foi gerado Ele vira um descarte Esse descarte Em alguns lugares Ele simplesmente Vai para o lixo Literalmente isso Às vezes são valas Tem vídeos e vídeos Na internet sobre isso Se eles são da raça holandesa Eles viram carne de vitela Se eles não são da raça holandesa Eles podem até crescer De repente Até três anos Em ambientes inusitados Onde muitas vezes Eles se quebram Se machucam Se calcificam No meio do pasto Simplesmente Para que eles cresçam A base de antibiótico De ração transgênica Para serem abatidos Porque esses São os filhos do leite Que ao mesmo tempo São os órfãos do leite E esse lugar Eu gostaria que a gente guardasse Órfãos do leite No final dessa live A gente vai falar um pouquinho mais Na verdade Eles vão falar um pouquinho mais A respeito disso Então eu queria dizer Que o que está acontecendo Não é uma diferença Entre a pecuária de leite E a de carne Mas como as duas operam Através do nosso consumo Seja de um Ou seja do outro Porque não existe carne Sem existir uma mãe Que deu à luz E não existe também Essa mesma carne Sem que se roube o leite E esse bebê se torne E sem contar o abuso Que essa mãe sofre Que a gente viu em Brotas De novo Resumido Palavras chaves aqui Vou passar a voz para a Lari Para poder falar Com o Carlos também Por amor Para que a gente entenda Essa temática Porque outra vez Tem gente aqui Que não é vegano Ou que não é vegetariano E de repente está olhando Para a Cunha Com esse olhar Que o Ricardo trouxe Isso é um disparate Que está olhando para Brotas E está pensando Que está olhando para a Amazônia E falando Então eu parando De comer carne Resolve E eu queria que a gente Oferecesse Em poucas palavras Um pouco mais de informação Para essas pessoas Eu acho, Pathy Que todo passo é válido Isso a gente trabalha muito Na SVB Todo passo Amanhã é segunda sem carne Vamos lá Quem não começou ainda Vamos começar Mas ao mesmo tempo Nada é o bastante Tirar a carne Não é o bastante Tirar o leite Não é o bastante Tirar o... E não é para desanimar Que eu estou falando É para chegar no ponto De que A hora que você parar tudo Você ainda tem o caminho De ajudar com que outras pessoas Parem também Aí sim Aí vai ser o bastante Não, ativista Não precisa erguer a plaquinha Na Paulista Mas seja ativo Leve essa mensagem Para outras pessoas Mesmo que seja Com uma comida gostosa Na ceia de Natal Vegana Sabe Nem que seja Oferecendo uma possibilidade Fazendo uma receita No almoço de domingo Mas não pare Por que não pare? Você falou da carne E a gente teve Isso tudo é informação Do IBGE Quem quiser digitar no Google O IBGE Ele tem um... Ele tem os dados Trimestrais de abate No Brasil E o último trimestre Ah não Acho que foi o terceiro trimestre Do ano passado Eu não vi o quarto Ele teve uma redução De abate bovino Mas um aumento De abate de porcos E de frangos E aqui entra Não é compaixão Aos animais É porque a gente Não está conseguindo Comprar a carne O que é um outro Imenso problema No nosso país Mas as pessoas Estão aumentando O consumo dela De outras carnes E aumentando O consumo de ovos Então esse sistema Continua girando E por que ele Continua girando? Porque a gente Não consegue mostrar Para as pessoas Que dá para ter Uma alimentação Simples e barata E acessível Mais acessível Com vegetais E suficiente Então é muito comum A gente ver as pessoas Falando Mas eu não vou ter Proteína E a gente fica lá Batendo De que o arroz E o feijão Eles são uma proteína Uma cadeia de aminoácido Completa Então dá para ter É o arroz e o feijão É o simples Então Tudo isso Entra no consumo De queijo É uma coisa cara Ah mas o queijo Vegano também é caro Você não precisa Consumir o queijo Vegano Você pode fazer Um queijo de batata Na sua casa Se você quiser Mas não necessariamente Que você precise Existem possibilidades Existem industrializados Como existem industrializados Não veganos Mas você precisa? Não necessariamente Você pode Você pode se dar o luxo Em algum momento De experimentar algo novo E etc Mas o nosso trabalho maior É ficar mostrando Que o simples Que você tem Num hortifruti Em qualquer cidade Que qualquer Dessas mais de 100 pessoas Aqui estão falando Você encontra Uma alimentação Vegana Acessível Nutritiva Barata E tudo mais Então essa questão Que você comentou Do leite Ela está muito atrelada Ela não dissocia Da carne Está tudo junto O ovo Também está tudo junto Isso tudo é uma cadeia De produção Que a gente Perpetua ainda Essa ideia Ah, mas eu consumo Leite de um pequeno Produtor Que a vaca Tem até nome Ela continua Sendo uma mãe Ah, mas a galinha Vai para a panela No final das contas E o ciclo Recomeça Com novas mães Com novos filhos Porque a gente Não para E a gente não tem A necessidade De consumir tudo isso Então a reflexão Que eu indicaria Aqui É A gente precisa mesmo? Por que você precisa? Por que você não acha? Busca alternativas Por que você gosta do gosto? Busca alternativas Tudo isso Você tem como Sair desse sistema E não vale a pena Sabe? É cinco segundos É dez segundos Do seu paladar Vale a pena Para quem está sofrendo Tudo isso? Não vale a pena Perfeito É Muito bom, Lari Vamos lá Vou tentar Como a Patrícia falou Trazer uma outra abordagem Sobre o mesmo tema Sim Quem me acompanha Sabe que eu faço Muito vídeo react Nos meus canais No YouTube Tanto o Zona V Que era o antigo Momento Veg Como no Vegflix E eu estou pensando aqui Enquanto a Larissa Está falando A Patrícia O que os pecuaristas Geralmente comentam Os produtores Então hoje A gente percebe Que pode ser Que alguém saia Dessa live E vai dar uma Ah, deixa eu ouvir O outro lado E é importante mesmo Mas vou comentar Algo que pode ser Que a gente ouça E se depare Com esse tipo De explicação A Patrícia comentou Realmente acontece Dos animais A grande maioria Dos animais Serem retirados Das suas mães Os filhotes Porque vai ser Utilizado o leite Desse animal Para ir para a caixinha Para o ser humano Consumir Bom Você pode ouvir Que ah não Mas existe a fazenda tal A fazenda tal Que não separa o animal Você vai ver imagens Lá e tal Mas você vai perceber Que essa vaca Provavelmente Está produzindo Mais leite Do que normalmente Produziria E o que isso significa? Significa que Para fazer Algumas coisas funcionarem Eles têm que forçar De outro lado Porque Eu não fui mãe Não serei mãe Nessa encarnação Mas quem As mulheres Que são mães Sabem que Quando produz Muito leite Incomoda Então a mãe Precisa De alguma forma Arrumar um jeito De esvaziar E tal Agora imagina Você forçar Essas mães A produzirem mais Ricardo Produzir mais quanto? A média de uma vaca Na natureza Cinco Oito litros Que é mais ou menos O que o bezerro Tem umas que são Um pouquinho mais Que é a média Que um bezerro precisa Patrícia Hoje A vaca Recordista É brasileira Você sabe Quantos litros De leite Ela já Produziu Num dia Mais de 120 Nossa Senhora Claro Claro que você Não precisa Tirar o bezerro Do lado Dessa vaca Mas é horrível O que você está fazendo Você está Simplesmente Exaurindo Fazendo com que ela Transforme todo o corpo dela Em leite De alguma forma E aí que entra Todos os outros problemas Que a gente sabe Então esse animal Tem-se uma expectativa De produção Muito grande A hora que ele começa A perder o nível De produção Eles vão querer Substituir O processo volta Ao patamar da carne Que é o que? Vamos abater Descarta Tipo O final é sempre o mesmo Outra coisa Que as pessoas Acabam se enganando Como a Lari falou Ah Mas eu pego Daquela vaquinha Do sítio Que bacana Se todo mundo Fizer O mesmo que você Aquele tiozinho Do sítio Vai falar Eu vou ficar rico Cadê onde eu ponho Mais vaca aqui E tal E o processo Continua O sistema é o mesmo Você só tem acesso E não estou falando Que é correto Porque a Lari Já até explicou O processo Eu estou só trazendo Um novo aspecto Nesse pacote aí Você só consegue Achar uma vaca Do sítio Porque a grande maioria Está entrando no mercado E tomando leite Dessas vacas industriais Porque se todo mundo Fosse atrás do sítio O sítio ia virar Uma indústria É fato isso Não tem Não tem matemática Que saia disso Isso é É líquido e certo E quero reforçar também Ovos A Lari falou E eu quero reforçar Gente Se informem Sobre Como É terrível Cruel Sofrido Animais Milhões e milhões De galinhas Presas Em gaiolas Mínimas Elas não conseguem Abrir as asas Elas sequer Colocam os pés No chão Elas ficam Com pés Em gradios Para botar o ovo E como a Larissa Falou A gente viu O consumo de ovos Crescer demais Um dos momentos Mais tristes Que eu tenho No meu dia E percebam isso É quando passa Aqui na minha rua O carro dos ovos Ovos fresquinhos Dez reais Não sei quantos Quantas dezenas De ovos Baratinho Eu falo Barato Barato Para quem? O que está acontecendo Com as galinhas Olha o preço O preço De uma vida Presa Ah não Mas eu compro Da galinha Que vive A mesma coisa Se todo mundo For comprar Da galinha Essa galinha Vai para Não tem jeito Não funciona E mesmo Aqueles modelos Industriais Que estão tirando As galinhas Das gaiolas Que a gente chama De redução De danos E a gente Não deve esconder isso Reduz o dano Reduz Mas continua O mesmo sistema Quanto mais Puder produzir Vão forçar Não vão apagar As luzes Para elas acharem Que é dia Vão produzir Se diminuir A produção Vão ser abatidas Os pintinhos Machos Que nascem Nessa indústria Porque eles Tem que A galinha Tem que produzir A galinha Que vai botar os ovos Quando nascem Esses animais Que são machos São descartados No primeiro dia De vida Triturados Que na Alemanha Essa semana Saiu uma lei Proibindo oficialmente Esse tipo de abate Ufa Que bom Mas o que vão fazer Com os pintinhos Exato Exato Então tudo isso É um grande pacote Patrícia Que infelizmente As pessoas Acabam E aí Eu quero ser Bem Como é que eu vou dizer Bem didático Nisso Porque senão A gente transforma De novo Os produtores Em vilões E eu sempre digo É uma engrenagem Porque é só Parar para pensar Um pouquinho A gente vai ver Que nós queremos Ser enganados Nós, né Queremos ser enganados E eles aproveitam Para nos enganar Quem que está errado Nessa história Eu nem gosto Do termo certo Ou errado Mas quem que faz Parte disso Ah, é a engrenagem A hora que um fala Eu não quero ser Mais enganado Cara, tá bom Eu não engano mais É verdade É isso que acontece Ou então O outro fala Tá bom Não vou consumir mais Não vou produzir mais E olha aí Que vem a grande questão Pode ser que Aí as pessoas Corram atrás De outro que produz Eu sempre comento Isso também Quando dizem assim Ah, bem que essas Empresas, né As gigantes Deviam parar com isso Se eles param hoje Amanhã nasce uma outra Porque as pessoas Vão atrás querer Não adianta só fazer isso A gente tem que Realmente transformar E construir Uma nova visão De sociedade Para que Quem produz E quem consome Crie um novo ambiente Propício A gente realmente Ter uma postura Do que eu costumo chamar De amplo respeito Aos animais Não é nem um lado E nem o outro São os dois Que tem que entrar em acordo E a gente vai conseguir Porque eu sou muito positivo Sou muito otimista Você sabe, Ricardo Isso de ver Dos dois lados E dessa fala Não violenta Que eu vi que Algumas pessoas pediram Inclusive o Marshall A Lara citou aqui Outras pessoas A Roberta colocou também Um link de comunicação Não violenta No Instagram Eu lembrei De alguns casos Gandhi deixou A biografia dele A autobiografia dele E tinha vários casos Que ele ia Por exemplo Defender alguém Mas ele não queria Simplesmente defender alguém E que o outro Fosse prejudicado Então um traço Das negociações dele É que ele queria Que todos os seres Que estavam envolvidos Ganhassem Inclusive Gandhi Para quem não sabe Quando ele foi Ele entrou em contato Com uma pecuária de leite Na Índia Ele parou de tomar leite E isso é algo Que eu sempre gosto De compartilhar Porque a gente Eventualmente A gente procura Desses líderes Que alcançaram Uma consciência maior Enfim Quando Gandhi Fala de não violência E quando Gandhi Está ali Falando para que Todas ganhem Eu lembro Ou seja Isso me A fala do Ricardo Me faz lembrar isso Porque se a gente Trata a soma Das pontas O outro sujeito Então ele pode Fazer uma propaganda Melhor Ele pode então Enfocar de uma outra forma Ele pode falar Que ali tem mais ferro Ali tem mais calço Enfim As coisas vão Agora se verdadeiramente Aquela pessoa De repente Ela é amparada Para mudar um negócio Por exemplo Hoje nos Estados Unidos A gente sabe De iniciativas assim De pessoas que estão Mudando o ramo De atividade E isso que eu gostaria Que a gente desenvolvesse Em nós A paciência Para alguns Vai ser sangue frio Para conseguir Estender a mão Para quem está Disposto a ouvir Só que Num primeiro momento Esses diálogos Podem ser bem desconfortáveis Porque a pessoa Tende a argumentar Contra o que a gente acredita E por isso Que eu acredito muito Nesse lugar De paciência Sem fim E de não violência Para que a gente escute De forma empática Como a Lari Trouxe aqui Para conseguir argumentar E aí sim Ou seja Não é nem um lado Nem um outro Quando a gente fala De um lado e de outro Gente A gente ainda assim Está falando de segregação E a gente já viu Que na segregação Então tem quem ganha E tem quem perde E eu acredito Que um novo mundo É baseado Num conceito Que todos os seres ganhem E eu vejo Que esse é um desafio Para nós Porque a gente foi criado Para ser competitivo Para passar em cima do outro Para vencer Não importa o que A gente tem distorções A respeito do que é sucesso Então tudo isso Pode remeter a gente A reflexões profundas Sobre nós mesmos E eu espero Que essas reflexões Sejam levadas a cabo Porque sem elas Não existe transformação Eu vou me deter Um pouco na fala Porque eu sei Que o Ricardo Tem um compromisso Às nove horas A gente só vai assistir O Globo News Com o Ricardo Se ele ficar Até as oito e cinquenta e nove Aqui Aí todo mundo Que está aqui Se compromete A ver Globo News Vamos lá Está combinado Está combinado Então Ricardo Eu queria que você falasse Um pouco A respeito do órfãos do leite Quando você falou A respeito de ver O positivo nas coisas Eu vejo esse positivo De uma forma Que o Lucas Alvaringa Da MFA Uma vez me falou Que me marcou muito O que eu posso Aprender disso O que eu aprendo Disso Ou que aprendizado Eu compartilho Com os demais Isso me marcou bastante E esse é um lado positivo Para mim Porque toda vez Que a gente aprende A gente oferece Para o mundo Uma versão melhor E eu vejo Que existe um lugar Desse órfãos do leite Um lugar de aprendizado Como humanos Que pode ser compartilhado Eu queria que você falasse Sobre a iniciativa Da SVB E a Lari vai falar também Ou seja Como você falou Vocês são uma equipe Sobre esses órfãos do leite Ou seja O que todas essas histórias Levaram vocês Dentro desse lugar De falar Agora Eu vejo aqui Uma coisa positiva Que é a gente Disponibilizar isso Para que outras pessoas Despertem Bom Patrícia Primeiro eu quero dizer Que esse projeto É um projeto Que eu só tenho A aplaudir Tudo que a Larissa Fez Em relação a esse projeto Foi incrível Foi incrível a forma Como ela encarou E transformou Uma ideia Que não é fácil Transformou Numa realidade Então quero parabenizar Quero parabenizar a Larissa Ela deve estar ansiosa Eu estou ansioso Para a estreia E tudo Tem data de estreia Mas não está pronto ainda A vida como ela é Mas eu convido A todos Deixarem aí A agenda Bem Bem ativa Para que Vocês acompanhem Logo logo Estará em todos os cinemas Do mundo inteiro Né Larissa Cinemas do Youtube Cinemas do Youtube Então essa é a primeira coisa Eu acho que Eu não podia começar A falar sobre esse projeto Sem comentar Sobre todo o empenho E amor Que a Larissa Empregou Nesse Nesse projeto Né Então parabéns Larissa Muito Muito bonito O trabalho que você realizou E aí claro Eu ajudei Né A Larissa Trouxe isso E a gente ajudou Exatamente Patrícia No sentido De tentar fazer Com que essa narrativa De uma história Em que tem muitos personagens Né Além dos animais Que são o centro Né E a gente não pode esquecer isso Mas muitos personagens Que Né Mergulharam Numa história difícil De mergulhar Né Não é fácil Encarar tudo isso A gente sabe Mas mostrar De uma forma Que emociona Em alguns momentos Revolta Sim E faz parte Como a gente falou Mas É Também trazendo O aspecto Desse novo olhar Que as pessoas Podem ter Quando casos Como esse Vem à tona Né E reforçando Casos que acontecem Com frequência Mas nem sempre Vem à tona Então Eu acho que Esse é o principal É o principal Objetivo Que eu senti Quando a Larissa Trouxe E que eu Ajudei em alguns momentos Nessa construção Mas que Quando eu vi O final Quase final Né Larissa Você não vai me contar O final Né Não A versão 99% A gente conseguiu Assim Eu Eu chorei Né Com raiva Da Larissa Né Porque Ah A gente vai fazer chorar Dia da semana Mas Tô brincando aqui Mas é Traz mesmo Né Uma emoção Mas ao mesmo tempo Uma energia De que sim A gente tá vivendo Um momento diferente Sim A gente pode mudar As pessoas E as pessoas Podem construir Uma nova sociedade Afinal de contas O futuro é vegano E esse é um Esse é um Mais um Um momento Mais um material Que vai De encontro A essa nova visão Dessa nova construção Que a gente quer Levar a cabo E a gente tá levando a cabo Então eu acho que é isso Patrícia Eu poderia falar De vários aspectos Mas acho que o principal É esse É mostrar pras pessoas Dessa capacidade Que a gente tem De olhar Pras Pras situações E fazer E permitir Que elas nos transformem Eu tenho três minutos Pra falar Exato Três minutos É isso Eu tô até Vou começar bem devagar Então Vamos lá Já que ele ficou Melogiando Agora eu vou jogar um pouquinho Pra ele ficar com raiva De mim Vamos lá Não Eu falei Sozinho a gente não faz nada E isso foi mais um exemplo Porque na SVB Tudo é muito orgânico Igual nossas lives Pathy Tudo é muito orgânico A gente tem uma ideia A gente tava numa reunião Eu, Marcela, Ali Michelle, Elisa A gente tava na casa Lá em Brotas E a gente fez uma reunião Com o Ricardo Mônica e tal E a nossa ideia era Como a gente pode fazer Pra essa história Não cair em esquecimento Como a gente pode fazer Pra que isso não termine Que tudo Toda história Tudo na internet Tem um prazo E depois morre E na época Das porcas do Rodoanel A SVB Junto com a Mars for Animals Lançaram o desafio 21 dias sem carne E a gente queria também Fazer algo Que levasse as pessoas A pensarem A refletirem Sobre o que tinha acontecido E eu não me lembro Porque esse nome Tava muito na minha cabeça Eu até procurei hoje Te mostrei Tava procurando um post Que eu já tinha falado Sobre órfãos do leite Esse nome tava muito assim Latejante na minha cabeça Eu falei E se a gente fizer aqui Um documentário Um curta-metragem e tal Vambora É isso aí Vai chamar órfãos Vai chamar órfãos do leite Já registrar já o site E assim foi Tipo em meia hora A gente tava com tudo E demandas ali Pro pessoal E vamos fazer Vamos fazer acontecer No fim de semana Que passou Tava com a Natália lá Filmando E daí foi Todo mundo junto Todo mundo com vontade De fazer aquilo acontecer Porque sabia da importância Que era levar aquilo Pras pessoas E o Ricardo falou Uma coisa Que é Algumas pessoas São tocadas Pela agressividade Como por exemplo Muita gente Deve ter transicionado Com terráqueos Com domínio Mas a nossa ideia E a experiência Que a gente tem Nesses anos Na SVB É que o quanto mais Você mostra a possibilidade E você abraça aquela pessoa Melhor Então, claro É um curta-metragem São 13 minutos A gente vai lançar o trailer Aí essa semana Pro pessoal ver Ele é um curta-metragem Que sim É uma história triste Mas Tem uma reviravolta aí Porém A gente quer Que as pessoas Sintam Acolhidas Dentro desse curta-metragem Que mostre o problema Mas sem Claro Causar Tanto desconforto Para as pessoas Mas que mostre solução também Que mexa com aquela pessoa Com o emocional Daquela pessoa A ponto dela falar Não Eu Tinha nome ali Tinha carequinha Tinha sol Eu me identifico Com aqueles nomes E eu preciso Fazer alguma coisa Para ajudar Com que isso não aconteça Com outros animais Então a ideia é essa Vai vir o trailer Sim, essa semana Hoje, amanhã Em algum momento Natália Tadinha passou Natal E ano novo Conversando comigo Eu não deixo ela em paz Em nenhum minuto Inclusive um beijo Para você Natália Que deve nesse momento Estar trabalhando Em cima do ovos do leite Mas a ideia é essa É trazer algo Para as pessoas Não esquecerem Porque isso aconteceu Em brotas E isso está acontecendo No mundo todo Na indústria do leite Na indústria de ovos E que vira queijo E que vira mussarela De búfalo Ou outro tipo de mussarela E a carne E vitela E tudo Então a gente precisa ver Que está tudo ligado E a ideia é essa Trazer para as pessoas Que elas podem E que elas têm a ajuda Da SVB E do Santuário E da Patrícia E do Vitor E da Marcela E do Ricardo E de todo mundo Para fazer isso Ufa, deu nove horas Crompeu Vamos lá Eu vou indo Se vocês quiserem continuar Fiquem, tá? Fiquem tranquilos Porque passa várias vezes Na Globo News Depois vocês assistem, tá? Ah, então fica com a gente Brincadeira Vai lá A gente já vai assistir lá Obrigada, Ricardo Beijo para vocês Até já Obrigado Beijo, pessoal Tchau Agora a gente vai falar mal dele Vamos lá, gente Todo mundo vai nos comentar Lari Grata por todas as suas palavras E principalmente Focando na conscientização Eu noto que Desastres comuns Podem levar a gente A tristeza E a frustração E existe uma energia Muito negativa No sofrimento Que ele paralisa A gente Então isso também Eu deixo aqui Para as pessoas todas Ou seja, tudo isso Indigna Tudo isso Como o Ricardo falou Traz revolta Para a gente Mas se a gente Mergulhar muito fundo Nesse mar A gente bate na lama A gente bate na terra A gente bate no lodo E aí não tem como A gente se mover Fica difícil Então outra É bom visitar Saber o que está acontecendo Mas a gente se retirar E saber qual é o nosso papel Conscientizar é um grande papel Dentro disso tudo Eu vou deixar aqui Eu comentei no começo As lives do Ashton Elas passaram Para as 8 horas da noite Não mais as 10 da manhã Por causa de toda a dinâmica Aqui do santuário Fica sempre muito difícil Às vezes dorme Às vezes não dorme Às vezes tá Então todo domingo Agora às 8 horas da noite Dentro de toda essa retórica Que foi dita aqui Quando a gente montou o Ashton Tem pessoas nessa live Que eu tenho certeza Que já colaboraram com o santuário Quando vocês colaboram Diretamente por um Pix Por exemplo Ou pelo Paypal Vocês simplesmente fazem A colaboração O que a gente quer Enquanto equipe É honrar a colaboração De vocês Então quando vocês Estão no Ashton É uma comunidade virtual Que vocês têm benefícios E essa comunidade virtual Tá crescendo em benefícios Todos os dias Nessa semana A gente vai promover Outras pessoas Que estão começando A participar com a gente Lá enquanto parceiros Pra cuidar também Do nosso psicológico Pra cuidar também Da medicina voltada Pra humano Pra que a gente possa Ter orientação maior Então o que eu tô dizendo Que participar do Ashton É um programa de dar e receber Se vocês forem no Ashton E a Lari vai falar O site direitinho E eu vou marcar Vou colocar aqui Vocês podem ir Ver um pouquinho mais Do programa Mas basicamente Você se torna um aprendiz De um mestre animal E tem acesso A todos os benefícios Não é que se você Apoia esse ou aquele A gente quis fazer De um jeito Que sempre Porque senão a gente Começa a falar de privilégio Então quem paga mais Tem mais benefício E aí a gente Continua dando mais Pra quem tem mais E eu tenho certeza Que quem já tem o suficiente Fica muito feliz De alguém que não tem Tanto quanto Poder usufruir de algo Porque isso também A gente começa a falar De questões sociais Que a gente não pode Deixar de abordar E cada um de nós É um exemplo Pra uma nova sociedade Porque esse mundo Que se transforma A gente falou na live Não são coisas que mudam São pessoas que mudam E se a gente Não estimular mudança Sabe o que vai acontecer Com a gente Aqui no santuário A gente vai estar Recolhendo vítimas A gente vai estar Tropeçando em vítimas O tempo todo Mas a gente nunca Vai ver novas vítimas Sendo prevenidas E esse é um trabalho Um serviço Que a gente precisa se unir Então peço também Que vocês apoiem Deixando o e-mail Nesse órgão do leite Que a Lari Tinha colocado antes Eita Lari Perdi aqui Do santuário Pra receber por e-mail Quando for lançado Encontrem por amor Essa Acessem por amor O Ashram Lá as doações Elas são feitas também Por outras formas De pagamento Não só o Pix Então vale muito a pena A gente se unir E a gente inclusive Com isso tudo A gente favorece Esses parceiros Porque esses parceiros Que estão no Ashram São parceiros veganos São parceiros Que estão atentos A essa construção De um novo mundo Então a gente também Favorece indo Nesses negócios Pra que esses negócios Cresçam Pra que a gente Não tenha que ficar Realmente É sempre Voltado pro problema A gente precisa Se elevar do problema A solução Se elevar Da tristeza Ao serviço Quando algo incomodar Muito a gente Perguntar Como eu faço Pra mudar isso O que eu aprendo E como eu sirvo Lari com você Graças Nem tenho muito mais Do que acrescentar Pathy Mas só falar Pro pessoal Hoje a gente Compartilhou um vídeo Do mestre Nandi Que é um vídeo Muito assim É uma vitória dele Andando Correndo E pulando E apesar de ser Um vídeo muito positivo Pra gente que acompanha A história dele Há tantos meses Muita gente falou Ai eu não consigo Ver isso Ai me dói Saber que ele tá assim E você trouxe uma fala Um pouco antes Se dói pra gente Imagina pra ele Que a gente tá vendo Imagina pra aqueles Que a gente não tá vendo E que continuam Passando por isso Porque Mesmo a gente não vendo Não deixa de existir Então Fica o meu pedido Pra todo mundo Eu sei que tem muita gente Aqui que não é vegana Não é vegetariana E como o Ricardo falou São vocês que vão mudar A história de mestre Nandi De tantos outros animais Tá na mão de vocês Amanhã a gente tem Segunda Sem Carne Meat Free Monday Pra quem tá de fora aqui Eu vi que você falou Que vai ter uma live em inglês Acho que quarta-feira Às oito também Não sei Então A gente tem ferramentas A gente tem alternativas Pra vocês começarem Comecem de algum lugar Não deixa pra Vou falar não deixa pra amanhã Mas acabei de falar Pessoal Comece pela segunda Comece Coloque um Um primeiro passo Pra você dar E não pare nele Você consegue ir além A Segunda Sem Carne É acho que a maior campanha Que a gente tem na SVB E no mundo todo Ela tá em mais de 40 países O Paul McCartney É o garoto propaganda O embaixador Da Segunda Sem Carne Ele que lançou Inclusive E você vê pelos dados A diferença que você faz Uma pessoa E ela no Brasil É vegana Então uma pessoa Deixando de consumir 300 gramas de carne Por dia Que é uma média Que se faz Num cálculo Que tem um cálculo Ambiental em cima De tudo isso E 35 gramas de ovos E acho que 200 e pouco ML de leite Tudo isso causa Um impacto ambiental Positivo Quando você tira Da sua alimentação E imagina você Fazer isso Todos os dias Isso aqui sem falar Na questão de vidas Então a gente trouxe Esses dados do IBGE Que a gente não engloba Por exemplo Animais aquáticos Tudo isso Tá nas mãos De cada um Que tá nessa live E além de estar Nas mãos de vocês Fazerem essa diferença Vocês também podem Compartilhar isso Com outras pessoas Que essa é a beleza Do movimento É você levar Essas possibilidades Para outras pessoas O que a gente Sempre traz Nessas lives Juntos aqui A gente consegue Fazer muito mais Sozinho É só mais uma pessoa Falando Então a gente Precisa da ajuda De todo mundo Exato E nessa união Eu deixo aqui Como mensagem final Para que a gente Tenha tolerância Para que a gente Tenha paciência Não só com quem É de fora do movimento Mas com quem É de dentro Porque mesmo Dentro do movimento Nós somos pessoas Diferentes Nós nos comunicamos De formas diferentes Mas cada vez Que a gente se enfraquece Enquanto movimento A nossa vida segue Mas a de mestre animal Que poderia ser melhor É impedida Por fatores Peço licença Do nosso ego Então eu deixo aqui Para que a gente Possa praticar isso Um pouco mais Porque eu acredito Que ninguém esteja Nessa causa Por causa de si próprio É óbvio Que a gente entrou Em contato com uma dor Que é do outro Que a gente sentiu Em nós E que a gente quer evitar Mas o que rege A gente é a compaixão O que rege A gente é a consciência O que rege A gente é o serviço Então colocar tudo isso Na frente Que é o melhor Que a gente pode oferecer E o que não for De tão bom Então eu pessoalmente Convido a prática De yoga Mas eu tenho certeza Que tem muitos Outros caminhos Ou seja Para que a gente Possa se lapidar E estar aí Na melhor versão Para o outro Lari Só gratidão Por você Pelo Ricardo Por cada um Que está aqui Nessa live Por quem ainda Vai ouvir E que a gente Possa seguir Nessa firmeza Tem muito trabalho A ser feito E eu peço E imploro Para que ninguém Saia desse campo De batalha Consciencial Porque a gente Porque a gente ali Em pé Firmado Caminhando Servindo É a gente Que vai mudar O mundo Uma alma Por vez Como o outro Nunca pelo outro Lembrar disso E aí vai brotar Um pouco mais De sabedoria Tenho fé Em cada um De nós Perfeito Eu que agradeço Pathy Então aqui termino Com mantra Para que todos os seres Sejam felizes Loka Samastá Sukino Bavanto Om Até a próxima Espero que a gente Possa estar junto Prestigiando o Ricardo E tá na Globo News Globo News agora Beijo, gente Até mais Beijos a todos Boa noite, Pathy Boa noite